A ilha Fífia, em Fiji, é intocada pelo turismo e pela indústria. Em 2006, os anciões da ilha proibiram o uso de produtos químicos e fertilizantes e em 2013, Fífia foi declarada oficialmente uma ilha orgânica. As crianças da ilha não só aprendem sobre agricultura orgânica na sala de aula, mas também levam o seu conhecimento para fora, usando métodos orgânicos para produzir alimentos de suas próprias refeições. Mas alegar que Fífia é uma ilha orgânica não é suficiente para o mercado internacional. Certificados orgânicos são exigidos para testar a qualidade dos alimentos da ilha. Como os moradores não podem arcar com os custos da certificação emitida por um organismo externo reconhecido, uma alternativa foi sugerida pela Comunidade de Comércio Orgânico e Ético do Pacífico. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil Unique Rio Unique Rio